Olá turma, estamos aqui de novo com Astrologia Rosa Cruz, continuando nossos estudos sobre triplicidades dos signos. Na reunião de hoje, o elemento é A, então vamos falar sobre os signos compostos pelo A, gêmeos, libra e aquário. Olhando na figura do horóscopo, nós temos essa distribuição. Gêmeos, mutável, libra cardinal, aquário fixo. O objetivo do elemento A é levar a mensagem a todos os cantos do planeta. Levar o evangelho a todas as criaturas. Para isso, o elemento A é dotado de muita versatilidade. Ele tem um cardápio instrumental, ele tem cartas na manga e um poder de se adaptar às circunstâncias fora do comum. Não é comparável a nenhum outro elemento. E um grande repertório relacional. A capacidade de falar várias línguas e estabelecer contato e vínculo com as mais variadas culturas, mentalidades e seres humanos. Você tem quantos planetas em gêmeos? Três. Quais são? Vênus, Marte e Sol. Estão em conjunção? Sim. Então você tem, poderia dizer, que é uma proeminência do signo de gêmeos? Sim. E não é o caso, não é o seu ascendente. Mas vamos imaginar uma pessoa de ascendente A. Seja gêmeos, libra ou aquário. Qual é a maior dificuldade dela? Ela tem essas qualidades que nós mencionamos. Mas qual seria a dificuldade? E só para emendar, desculpa. De que maneira o fogo que aparece na casa 7 dela pode ajudar a superar essa dificuldade? A predominância do ar, principalmente nessa região do ascendente, porque ele torna a pessoa aérea. Imagina uma pessoa aérea. O principal desafio dela é aterrar. Tanto que a pessoa que tem o signo de ar no ascendente a casa 12 dela terá um signo de terra. Ou seja, um convite kármico instantâneo e fundamental para ela é que ela consiga aterrar. Tem um filme interessante sobre isso, que a gente poderia até, do ponto de vista de caricatura, olhar. Que é o Homem sem Gravidade. É um filme italiano muito interessante. Ele já nasce com um efeito antigravitacional. Ele é um ascendente ar ao extremo. E, portanto, logo que ele nasce, o obstetra se surpreende, a mãe também. E quem está na sala também. Por quê? Porque o cordão umbilical vai para cima. Ele flutuou. E o filme mostra com muita maestria qual é o trabalho que esse ascendente ar precisa fazer para se aterrar. No primeiro momento, as pessoas vão tentar ajudá-lo, mas, numa hora, ele está por ele. E se alguém já tem esse ascendente que não tem uma natureza de aterrar, ele já tem essa natureza etérea, algo desenvolvido. E se ele tem essa natureza de conseguir permear a realidade etérica, seria importante que ele não ficasse simplesmente em suspensão, mas que ele gerasse algo dentro dessa natureza etérea que pudesse se expressar como saúde, como consciência ou como luz. E é o fogo que vai dar a ignição para que essa luz aconteça. Então, ser semeado pelo fogo vai promover que essa habilidade de atuar em uma atmosfera de fato seja efetivada. Agora, o ascendente ar, em especial, ele é ainda mais desafiador, porque só com o fogo, ele ainda assim pode ter alguma dificuldade em se realizar. É muito importante para o ascendente ar conhecer onde, no seu tema natal, existe a terra. Porque esse aterrar, essa realização, essa concretização de tantos sonhos, de tantas fantasias, às vezes não são simples. não é simples para esse ascendente. Muito bem. Muito obrigado. Eu observo que as pessoas que eu conheço que apresentam ascendente aéreo, elas tendem a andar um pouco à deriva na existência. às vezes falta realmente objetividade, finalidade. Então, acabam tendo uma experiência de vida muito rica, viajam, são cultas, mas eu, às vezes, não percebo pontos de orientação definidos. são pessoas que, por exemplo, tendem a não ter uma religião específica, acreditam em tudo, tendem a ter mais de uma profissão, às vezes, até disparatadas uma da outra. Então, parece que tem uma tendência a ciscar na existência. Está sempre buscando em territórios muitas vezes exóticos. Parece que não tem método no ar. Há uma certa ausência de método? Podemos olhar assim. É tanta teoria, que é um meditar as coisas, que o pragmatismo pode faltar para essas pessoas. Então, olha como é importante estudar o tema como um todo, especialmente nesse elemento. E a gente observa quando se traça o triângulo nesse elemento, a seta direcional está completamente na direção do outro. Ele é um ser de extrema habilidade relacional e muito pouco para si. Então, esse perder-se, esse não saber, efetivar a partir dos seus recursos algo nesse plano é um fato que a gente observa de fato. Eu medito muito sobre uma espécie de paradoxo na filosofia de Alza Cruz. quando você se agarra muito de forma muito tenaz a uma ideia, a uma corrente filosófica ou a um sistema religioso, há uma tendência a você se cristalizar nisso, se fechar como a própria filosofia. Alza Cruz fala num varrala, num castelo murado de pedra, mas com muros altíssimos impenetrados, inexpugnado. Por outro lado, você tem que ter firmeza de propósito, você tem que ter consistência naquilo que você faz. Então, você tem que ter um caráter definido, firme, mas não cristalizado. me parece que o ar ele naturalmente não cristaliza, mas justamente esse é o problema dele, me parece, que a essa qualidade de não cristalizar pode se transformar num problema. É assim? É assim. Pode ser isso. O ar, de fato, para que ele ganhe a sua melhor possibilidade de expressão enquanto ferramenta, ele é um elemento que dá o tempero na pessoa e a habilidade dela de ser permeável e de ser flexível, que são qualidades fundamentais para quem busca aprender algo de fato na profundidade. É comum que a gente encontre na faculdade, eu fiz uma faculdade de exatas como a física, muitas pessoas com um grande favorecimento do ar, que são pensadores teóricos, gostam de fazer conta. Eles têm muita habilidade. Essa mesma habilidade que permite o pensamento abstrato do ponto de vista matemático e físico, também é a habilidade e o pressuposto para estabelecer uma relação de natureza espiritual. Então, se a pessoa conseguir sair do seu ceticismo e da sua falta de envolvimento com a sua natureza aérea em favor de um interesse genuíno pelo conhecimento de natureza superior, a qualidade do ar que no tema natal da pessoa vai favorecer ela estabelecer um vínculo com aquilo que não é visível. Porque o ar é o arquétipo de todas as atmosferas. E no conhecimento antigo, no conhecimento oriental, esses três níveis de ser que a gente chama na Fraternidade Rosa Cruz, na filosofia Rosa Cruz de mundo espírito divino, mundo espírito de vida, mundo espírito humano, recebiam outra designação. E a designação desse mundo do espírito divino é Atma. Atma é o princípio atmosfera, é o mesmo prefixo de atmosfera. E é habitar essa atmosfera tem uma relação íntima com o ar. Então o ar é o elemento que favorece na sua melhor possibilidade a pesquisa espiritual, vamos dizer assim. Legal. Maravilha. Sensacional. Muito obrigado pela participação, pela atenção de vocês e desejamos então que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.